Música Boa noite Mira Olá Mundo, assim é melhor com certeza para que isto chegue em condições Então boa noite Mira, Olá Mundo Sejam então bem-vindos à especial grande entrevista Música Grande entrevista que hoje será dedicada aos Jogos Sem Fronteiras 2019 em Mira Os Jogos Sem Fronteiras são uma diversão que em tempos foi muito acarinhada nos anos 80 e 90 Quando, pode-se dizer, literalmente colocavam as famílias em frente da televisão Durante horas, nessas alturas, os portugueses divertiam saber a televisão dos jogos Melhor, a transmissão na televisão dos jogos Que tinham equipas oriundas de vários países Não é o que vai acontecer em Mira no próximo fim de semana Mas com certeza que são oriundas de arredondezas Mas lá iremos falar nisso Claro, incluindo Portugal também naquela altura, não é? Que testavam ali a força, a flexibilidade que tinham Até a destreza, a calma ou não Os nervos também vinham ao de cima Então, é já no próximo fim de semana Dias 6 e 7 Portanto, sexta e sábado Na piscina municipal a partir das 21 horas E dia 8, domingo No pavilhão municipal a partir das 17 horas Que a Câmara Municipal de Mira, como organizadora Levará efeito esta que é a 11ª edição dos Jogos Sem Fronteiras em Mira Estão um bocadinho aí baralhados Mas eu posso vos garantir que é Comigo, em estúdio Para falarmos sobre esta edição dos Jogos Sem Fronteiras 2019 Tenho, como já veem aí no vosso pequeno ecrã Os dois principais elementos que vão dificultar Neste caso, a tarefa das equipas participantes nos Jogos Pois são eles os responsáveis desta tarefa Boa noite, José Santo Olá, boa noite Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mira É com muito gosto que estou aqui presente com o Jorge Para falarmos um pouco sobre os Jogos Sem Fronteiras Que se irão realizar no próximo fim de semana Exatamente, boa noite, Santo Boa noite, Nelson Boa noite, Jorge Boa noite aos ouvintes Vá em casa Só corrigir-te uma coisa Não somos nós que complicamos a vida A eles são eles que nos complicam a vida A nós, de vez em quando Pois, acredito que sim Acredito que sim Já lá iremos falar sobre isso então O que eu vos tenho a dizer é que Sejam então bem-vindos à grande entrevista de hoje É com muito gosto que vos tenham Mais uma vez em estúdio Em direto, via internet Para o mundo E desde já quero também enviar Saudações Para o Herculano Carvalhosa Grande companheiro de equipa Da X-Radio Que nos escuta desde o Porto Matozinhos Ele envia as boas-noites à Rádio Mira E também aos convidados A Aldo Oliveira também está por lá Estão por lá muitos mais Podem se identificar por aí Não tem problema nenhum O Joaquim Silva também está por lá O Homem da X-Radio Grande companheiro Grande profissional de rádio também Com imagem Com imagem Grande abraço Joaquim Ele envia as boas-noites Para a Rádio Mira também A todos os restantes que estão por lá Obrigado por estarem desse lado também Espero que fiquem elucidados Do que é que se vai passar então No próximo fim de semana Em Mira No dia 6 e 7 Na piscina municipal Sexto e sábado E no domingo dia 8 No pavilhão municipal Portanto Cumprimentados Que estão todos os ouvintes Do Facebook Quero também enviar Um abraço Muito especial Para quem nos segue Apenas a partir Do site oficial Da Rádio Mira Em www.radiomira.pt Um grande abraço Para eles também E se não têm a oportunidade De ver as imagens No Facebook Pelo menos poderão também Fazer os vossos comentários Algumas dúvidas Questões que queiram Colocar Aos meus convidados de hoje José Santo E Nelson Auxiliar Poderão fazê-lo Aí que eu então Ocupo-me de Os Informar Jean Santos Também está por lá Boa noite Jean Santos Bom Vamos aqui então Falar um pouquinho Desta que vai ser A décima primeira Edição Atenção Quando eu digo Décima primeira Emissão Dos Jogos Sem Fronteiras Com organização Da Câmara Municipal De Mira É claro que Antes já havia Jogos Sem Fronteiras Mas não era a Câmara Municipal Que organizava Dá dez anos para cá Portanto será o décimo primeiro É a Câmara Municipal Que organiza E nas Suas Nossas instalações Porque se são do município Obviamente são nossas Certo? Não estou a dizer Asneira nenhuma Não, não Posso-te mesmo dizer Que da nossa parte Da nossa organização Esta é a sétima edição Foi em 2007 2009 13 15 16 17 E agora 19 Exatamente Eu tenho Fonte Connosco cá à frente Exato Convosco cá à frente Antes de vocês Eram outros Mas já era A Câmara também Sim, através de uma empresa Exatamente Que organizava Feliz dia Da bela ideia Que a Câmara Municipal de Mira Vos descobriu E vos convidou Para Eu continuo a dizer Dificultar a vida A estas equipas Que vão Eu estou assim Um bocadinho Aqui a fazer tempo Porque estou a aproveitar Para partilhar O máximo possível E já agora Também peço aos nossos ouvintes Que partilhem Pelos vossos Amigos Também Para que esta emissão Chegue o mais longe possível Por falar em mais longe possível Antes de entrarmos Diretamente nos jogos Portanto Os nossos imigrantes Não vão ter possibilidade De ver os jogos Sem fronteiras em direto Pois não Eu lanço assim a pergunta Para o ar Infelizmente Penso que não Não sei que alguém Queira partilhar Diretamente no Facebook Nós não temos Grandes condições Para o fazer Tenho a ideia Que já foi feito Um convite à Câmara Nesse sentido Mas isto tem alguns custos E provavelmente Não passou daí Como é óbvio Com certeza Portanto Os nossos imigrantes Poderão depois Mais tarde Com certeza Que alguém irá Alguém não É obrigatório Gravar Gravar esta situação Os jogos sem fronteiras É obrigatório Pelo menos Alguém que o grave Da organização E aí Não vai haver Problema nenhum Penal Santo Sim Nós vamos ter Alguém a gravar Os jogos Mas não vão passar direto Vamos fazer um pequeno resumo Que no final Divulgaremos Mas um apanhado Muito curto Por três dias Em digamos Cinco, seis, sete, dez minutos É muito pouco Para as horas Que nós lá Vamos passar A divertir-nos Mas com certeza Que não vai faltar Por lá Pessoas Transmitir aqueles Bocadinhos em direto Para que os imigrantes Principalmente os mirenses Tenham a oportunidade Também de seguir Este fim de semana Que é mais de um fim de semana Daqueles extraordinários Porque envolve Muita gente Antes de continuarmos Portanto Boa noite Para o Joaquim Silva Como eu já tinha dito Ele envia as boas noites Para a Rádio Mira também E diz que Adora jogos sem fronteiras Já não estás Já é tempo De participares As inscrições já fecharam Por isso não estás a tempo Ele diz que quer participar Nos jogos sem fronteiras Mas não Podes vir ver Mas participar Já não A Cristina Lourenço Boa noite para a Cristina Envia beijinhos para o pai Que é a minha mulher E o filho é que está A mandar os beijinhos Está descodificada Portanto A Cristina Lourenço Que é a esposa Do José Santo Está a enviar beijinhos Do filhote Do Miguel Do Miguel Exatamente Ah mas há por aqui mais Há por aqui mais Portanto Cláudio Vieira Também envia as boas noites Grande Cláudio Grande companheiro também Da Rádio Mira Com o seu Giro ao Mundo A terceira temporada Está para breve Portanto A não perder João Pedro Oliveira Envia as boas noites Amigos Em especial ao José E à Rádio Mira Saudação Portanto O João Pedro O Nelson também está aqui Faz lá esse favorzinho Anda lá Que ele também trabalha muito O João Pedro Oliveira Um ouvinte assistido Da Rádio Mira Que nos escuta Desde a Suíça Mais precisamente Em Lozano O João Miguel Quitério Envia as boas noites Para todos Boa noite João Quitério Também para vocês Aí em casa Se é o caso Que estão Portanto A ouvir aí em grupo José Carlos Oliveira Que penso que nos escuta Ali dos lados Da Razedo Penso Eu não tenho a certeza Um grande abraço Para o José Carlos Que Se calhar não Se calhar é de França Não vou pôr aqui Em evento há mais Sejam todos bem-vindos Façam por aí Os vossos comentários Estejam à vontade O programa tem hora Para começar Mas não tem hora Para acabar Portanto Quando faltarem Cerca de 10 minutos Para as tantas da manhã A gente vai-se embora O Gonçalo Custódio Envia as boas noites A todos Também Obrigado Gonçalo Não sei de onde é Que ele nos está a escutar Normalmente De um telemóvel Ou de um computador Mas o local A terrinha Não sei Custódio Só pode ser da praia Só pode ser da praia Está bem Prontos Meus caros Isto Não vou individualizar As questões Que eu tenho Para Que elucidem Todo o nosso auditório E a mim também Portanto é o primeiro Que carregar no botão E vamos começar aqui Os jogos sem fronteiras Primeiro que carregar no botão Responde O que estiver mais À vontade Responde Exatamente Qual é O objetivo Dos jogos sem fronteiras? Nelson Quer responder? Bom Acima de tudo É que As pessoas se divirtam Que Haja uma atividade No conselho Em que O máximo Das associações Possam participar De uma forma geral Ou seja Em que Não haja Discriminação Quer seja A nível de género Quer seja A nível da idade Embora a idade Temos que condicionar Neste caso A 14 anos Porque Há limites Não podemos Alvar uma criança Para fazer Determinado tipo De jogos E depois Uma ideia Que surgiu Mais tarde Que foi A inclusão social Em que Conseguimos Colocar A Cersei E gostaríamos E este ano Temos também A obra de Fragil Portanto Fazemos aqui Um papel Também De inclusão Que é Por direito E nosso dever Também De o fazer Exatamente Olha Eu já não me recordo Sinceramente Se no ano passado Existiu algum tema Específico Para os Jogos Sem Fronteiras Para este ano Há algum tema É baseado Nalgum tema Não Houve uma edição Que fizemos Com temas E cada jogo Tinha um tema Ou seja Ia englobar O tema geral Mas Começa A ser difícil Todos os anos Criar jogos Diferentes Então Criar o jogo E ainda um tema Torna-se Cada vez mais difícil Então nós Optámos só por ser Os jogos E não ter um tema Específico Porque Estes jogos Nós tentamos Que sejam É como o Nelson Diz Dá para Crianças Dos 14 anos Ou Os 70 Entre aspas Dá para Toda a gente Jogar Então Há atividades Mais difíceis Outras menos difíceis E por isso É que Nós Não colocámos Um tema Específico Que nos Iria dificultar Ainda mais A vida Porque A maior dificuldade Está em arranjarmos Materiais No sítio Porque Ideias Vocês Não vos Falta Não é Porque Financeiramente Não é Possível Fazer Um grande Trampolins E coisas Bem Elaboradas Porque isso Iria ter Muitos custos Então Com os Materiais Desportivos Que o complexo A piscina tem E E o pavilhão Nós tentamos Adaptar Que este ano Também temos Não sei se o Nelson Quer dizer A ajuda Da Vila Caia Sim Tivemos Temos tido Em todas as edições Sempre alguém Que nos empresta Algum material E este ano Foi fundamental A Vila Caia Por acaso Fomos fazer uma atividade Lá E tinham lá Várias Vários instrumentos Que Quando eles fizeram A prova do Brave Lake Que é uma atividade Que eles realizam lá E que nós aproveitámos E pedimos emprestado Para realizarmos Com dois desses instrumentos E desde já O nosso agradecimento O nome do Alírio Da Vila Caia Que nos cedeu Exatamente Dois artefatos Que ele lá tinha Para nós adaptarmos Aos nossos jogos Esteja o nosso obrigado Um bem-haja Para Vila Caia Sem dúvida alguma Para que os nossos ouvintes Não fiquem assim Muito baralhados Porque estamos a falar A organização da Câmara Estamos a falar Em Nelson E José Santos Ir a pedirem Prestado Alguns Alguns A outros A outras Empresas Ou seja Isto mesmo Não vamos falar De números Não interessa a ninguém O seguimento Da situação É o seguinte A Câmara organiza Fala com o José E com o Nelson E diz Vocês têm X Para fazer os Jogos Olímpicos Ponto E vocês Arrascam-se É assim É assim? É assim Nós não temos propriamente Um orçamento Nós mais ou menos Dizemos aquilo que Pretendemos E sabemos as limitações Da Câmara Sabemos aquilo que é Obrigatório Ou seja O som A luz O seguro As t-shirts Por acaso As t-shirts Até são patrocinadas Também Podes dizer por quem Não há problema É pelo É pelo dono do Alpendro Mas em nome de Sabores E o novo Estabelecimento Que ele vai abrir Na Lagoa E já está A promovê-lo Exatamente Muito bem Isto para dizer Não é propriamente Um orçamento Mas sabemos então As limitações Que temos E se tivermos À espera Que a própria autarquia Faça este tipo De pedidos E vá ao encontro Das coisas Elas dificilmente Iriam acontecer Mesmo muitas Das equipas Que participam Também É porque nós Também insistimos Um bocadinho O sucesso Também é parte Do trabalho Que nós fazemos Nesse sentido Penso que não há Nenhuma atividade Que por si só Nasça e cresça Se não houver Empenho De algumas pessoas E é isso que nós Tentamos fazer É isso que lutamos Para que Sejam os melhores jogos Edição após edição Seja a melhor E nós esforçamos Nesse sentido E por isso é que Vamos pedir A todas as portas Exatamente E não é vergonha Nenhuma pedir também E muito menos Para essas coisas Olha o João Ou melhor Já passou aqui À frente Muitos O João O António Assunção O Gonçalo Custódio Envia as boas noites A todos Como eu já disse Há pouco E diz que Sim senhor A queda praia Portanto Não erraram Antes disso Ainda tenho O António Assunção Que está por lá O Paulo Neves Desde o Luxemburgo Envia um abraço Para todos É meu vizinho Um abraço Paulo Um abraço Para o Paulo também E já agora Também A seguir A grande entrevista Não deixe de Ir a ver Ou melhor Ler as notícias Do Luxemburgo Portugal e Luxemburgo No Lux24 .lu Portanto Uma parceria Que a Rádio Amira Tem também Com o Luxemburgo Portanto Pode ouvir Ler as suas notícias No Lux24 Ou ouvir A Rádio Amira Ao mesmo tempo Portanto Espetacular Um grande abraço Também para o Paulo Damas O grande Grande responsável Por esse jornal Maria e Mateus Boa noite Também está por lá A seguir-nos A Célia Maria Envia-nos as boas Noites também O João Pedro Oliveira Que nos escuta Então desde Desde Lusano Na Suíça Faz aqui Uma questão Pertinente Que vocês vão Responder com certeza O João Pedro Diz assim E por que não Fazerem os Jogos Sem Fronteiras Nos meses Julho e Agosto Para os imigrantes Poderem participar Portanto É só uma Proposição Diz ele É assim Eles realizam-se Nesta data Porquê? Também Porque a piscina No mês de Agosto Encerra para manutenção E nessa data A piscina está Em manutenção E então É o primeiro A primeira coisa Que se faz na piscina São os Jogos Sem Fronteiras Após a retira Por exemplo Este ano Retiraram a água Da piscina Totalmente E tiveram que fazer Lá Uma pequena manutenção Ou tanque Logo nessa altura Nem tínhamos água Para poder Fazer os Jogos E outra coisa Nós temos Nós somos professores E o mês de Agosto Temos que retirar Tirar muito Do nosso tempo Para preparar tudo E parece que Está lá Pouca coisa Na piscina E no pavilhão Mas aquilo Muitos pormenores Demoram-nos muito tempo E andamos Ver certas coisitas E o tempo É O tempo Devia ter 48 horas Pois Passa E não há tempo Para tudo E é isso Como nós Temos mais disponibilidade Principalmente Eu e o Nelson Para podermos Preparar Todo aquele O trabalho Nós Temos muitas horas Ninguém imagina Quantas horas Nós lá passámos Só ali Na piscina E no pavilhão Fora as horas Que tem no computador A escrever Coisas A pensar Regras E outras O Nelson Isso pode explicar melhor Por exemplo Temos lá Por exemplo Uma ponte Que fizemos em Madeira Que demorámos Sei lá Mais de 20 horas A trabalhar nela E só para ter exemplo E quem vai lá À noite E vê aquilo Eu próprio Na outra dia Estava a dizer ao Santo Isto parece que demorou Cinco minutos A montar Quem olha lá de cima A verdade é que nós Temos lá muitas horas O mês de Agosto Foi passado Em grande parte Não digo todos os dias Mas a ir lá Uma horita agora Duas Três E sempre a fazer qualquer coisa A testar os jogos Depois a gente Pensa que aquilo era Era o que a gente queria Mas há qualquer coisa Que não corre tão bem E temos que remodelar E tudo isso é tempo Que depois temos que ir para casa Reformular outra vez o jogo E perde-se muito tempo nisso Mas Nelson Em relação ao montar Eu sei que tu és especialista Pelo menos a montar Legos Tens uma enorme Enormíssima coleção Sabe-se lá de quê Só sei que é Benfica E Benfica Estádio E Catedral Não é só Benfica Não Não é só Benfica Mas cada vez mais Tenho menos tempo Ou seja Já muita vez É a minha miúda Que faz as construções Aliás as construções Tirando os técnicos Que são um bocado Difíceis de fazer Já é ela que faz Já deixo com ela Porque também não tenho tempo Não tem nada a ver Com a nossa entrevista Mas agora A título de curiosidade Tu consegues saber Quantas Quantas Mil peças De Lego tens em casa Não consegues Quantificar É assim Eu diria que Trezentas mil peças Trezentas mil peças De Lego Montadas Agora aquelas Estão desmontadas Não De uma forma geral Sim De uma forma geral Sim Trezentas mil peças Sim Ok Eu ouvi bem Trezentas mil peças Não sei Onde é que tu metes isso tudo Mas está bem Olha Deixa-me só dizer ao João Pedro Então Portanto está respondida A questão Porquê que não é Júlio e Agosto Para eles poderem participar Sim Não nos compreendemos Não podem participar Poderão sempre Quem sabe Se daqui até lá Não parece alguém Que possa transmitir em direto Para vocês aí Todos os imigrantes Que normalmente De Mira Ou perto de Mira E mesmo os outros Possam então ver Imagens em direto O Licínio Sousa envia As boas-noites Amigos Boa noite para o Licínio também João Paulo Caixeiro Está por lá também A seguir-nos Cristina Paula Soares Boa noite para a Cristina Que nos escuta Algúrgores Algúrgores por aí Com Com as suas belas canções Também A Verónica Martins Que nos escuta Desde o Brasil Boa tarde Brasil Penso eu Pelo Brasil E não deve ser Boa tarde Preciosa Marques Não sei de onde é Que nos está Ah já sei já Estados Unidos A Preciosa Marques Está-nos a escutar Desde os Estados Unidos Diz Olá Primo Zé Zé António E um beijo Para ti Desde os Estados Unidos Olá Prima Beijos para ti também E para todos Aqui nos Estados Unidos Cumprimentos para a Preciosa E já agora Para todos Os que fazem parte Das comunidades portuguesas Espalhadas por este mundo fora Mas neste caso Mais especialmente Para os Estados Unidos Então A Célia Envia-nos Célia Maria Envia-nos as boas noites Desde Paris Obrigado por estar também A seguir A Rádio Mira Desde Paris O António Pedreiro O António António Pedreiro Envia um grande abraço A essa dupla Provavelmente devem saber Onde é que ele nos está a escutar Não sabem Sim, sim, sim Inclusive ele vai estar lá Também a ajudar-nos Vai nos ajudar Mas o António Então está cá É cá de Mira É cá de Mira Grande Mira E vai por lá também Também nos apoia no futebol No Alarriba É um dos nossos treinadores E também nos vai apoiar Pois, porque isto Voltando um pouquinho atrás Santo Estava já há pouquinho a dizer Que o tempo voa E o Nelson também É normal que voa Então São os dois ambos Professores de Educação Física Sim Portanto Que é Que é O que lhes dá A ganhar o pão Primeiro ponto Depois Tem A associação Que vos rouba tempo Rouba entre aspas Dinheiro Entre aspas Atenção Porque o tempo também é dinheiro Não é? Que é mesmo assim E depois Então Tem estas Esta particularidade De De vos contratarem Para fazer Estes eventos Portanto o tempo É natural Que Não sei É como é que lá em casa Aguentam Mas está bem Prontos Isso também não me diz respeito Também não quer saber É melhor não falar nisso É melhor não falar nisso As mulheres O João Pedro Oliveira Diz ok Está desculpado Prontos Pelo Abraço JTP Por esse motivo Ulisses Costa Boa noite para Ulisses Também está por lá A Teresa Cebola Envia beijinhos Para os nossos professores Obrigado Teresa Também por estar aí A seguir A nossa emissão O João Pedro Oliveira Diz ainda Bom trabalho José e Nelson Desejam Bom trabalho Ao José e ao Nelson Joaquim Pinho Está por lá também A Sandra Carreira Envia as Boas Noites De Paris Não é mesmo Pois não Penso que não Há pouquinho Era outra senhora Exatamente Há pouquinho Era a Célia Portanto agora Está a Sandra Portanto temos Paris em peso Aqui pela emissão Um grande bem-haja Para vocês Que nos acompanham O Joaquim Pinho Diz que É fazer a prova De caranguejo Portanto Boa noite Joaquim Pinho Mais uma vez Isabel Simões Envia-nos as Boas Noites Desde Aveiro Portanto Isabel Partilhe por aí Esta emissão Porque É um fim de semana A não perder E então Aveiro Até Mira É um pulinho Portanto Venha por cá Porque penso eu As entradas São gratuitas Sim Tudo gratuito Portanto não gasta Dinheiro nenhum Só se quiser ir beber Um refrescante E tal Ao bar Aí já é diferente Inclusive as inscrições Das equipas É tudo gratuito Já lá iremos Mas Eu tenho que dar Atenção À única razão De existência Da Rádio Mira Que são Os nossos ouvintes E então Já continuamos Jorge Martins Envia as Boas Noites Desde Lyon Mas Com o coração No Sexto de Mira Que bonito Jorge Um grande abraço Para o Jorge Martins E Como diz o Nelson E o José Santo O tempo passa a correr Portanto Não tarda muito O Jorge está cá de férias Outra vez Na sua terra Não seixo Anabela Magueta Diz ao pai Que está a ver Portanto é a Diana É a mesma situação É a Diana A Diana está a ver Grande Diana Aí a apoiar E o Miguel também A apoiar o pai Com a cada dia Já ajudam também Não? Por enquanto Se calhar Só desajudam Ou participam Sim Ainda vão a dar uma volta E ainda Ainda se divertem um bocadinho A Carla Ribeiro Diz Viseu Apoiar nas bancadas Os Jogos Sem Fronteiras Beijinhos Primo Zé António Obrigado Carla Beijinhos para vocês E porquê Viseu? Porque ela vive lá em Viseu É a minha prima Ah Terra do Viriato Exatamente O Santo tem família Em todo lado Estou a ver Que sim É Santo E basta Isabel Simões Diz Ok Vou partilhar Obrigado Isabel E peço mesmo A todos os outros Que nos estão a seguir Os nossos ouvintes Que partilhem ao máximo Pois tanto O José Santo Como o Nelson Auxiliar Merecem mesmo Terem as piscinas E o pavilhão A barrotar Para assistir A estes Jogos Sem Fronteiras Que têm muitos meses De trabalho E com certeza Também vão ter Jogos lindíssimos Antes de passarmos Aos jogos Eu sei que não Vão poder levantar Muito véu Sobre os jogos Mas quantas equipas É que vão estar Em competição Uma vez que já Fecharam as inscrições Não é? Nós tínhamos aberto As inscrições Entre 10 a 16 Temos 15 equipas Sim Uma das quais Neste caso a Cersei Não vai contar Para a pontuação Porque eles vão fazer Os jogos De forma adaptada Mas 14 equipas A competir E uma A ser No fundo Inclusão Que nós tínhamos falado Há bocadinho Eles são se calhar Aqueles que mais Se vão divertir E são aqueles Que o público Mais gosta de ver Exatamente Diga-me uma coisa Há pouquinho Estavas a dizer Mesmas inscrições Portanto foram todas Gratuitas Mas houve Teve que haver uma seleção Não apareceram só estas 15 Apareceram mais Ou foram só mesmo estas 15 Não Então vieram estas 15 Nós temos muitas Associações aqui no Conselho Que poderiam participar A maior parte delas É porque as festas Estão a decorrer Na sua terra Ou porque o pessoal Que normalmente Organiza Ou que está à frente Vai de férias Porque o nosso Conselho Está virado para o turismo E muita gente Parecendo que não Agosto É para trabalhar Nomeadamente a praia E mesmo em Mira Trabalham em Agosto Trabalham em Julho E depois tiram em Setembro Uns diazinhos Também porque se calhar É mais acessível E há aquela fase Aquelas duas semanas Que as pessoas Não estão cá E por isso Às vezes não temos equipas Que nós contamos com elas Mas que no fundo Não podem estar cá Nessa altura Nomeadamente duas Costumavam muito participar A Baleirinha Estou-me a lembrar Olha A Lourdes Ferreira Diz aqui E a obra de Freigil Sim Sim, sim Eu disse há bocadinho A obra de Freigil Mas a obra vai participar De forma normal Sim Eles têm as raparigas E os rapazes O número certo Para poder participar Pois o que a Lourdes Quer dizer É que este ano Vamos lá estar E enviam um obrigado Foi também uma ideia Que o Nelson teve De convidar a obra de Freigil Para eles participarem E acho que foi Muito meritória Esta lembrança Houve também Uma outra situação Mas não quero aqui Divulgar Também houve um convite De outra Outro tipo De inclusão Mas não Para já Não tivemos o feedback Não sei como é que ficou Mas quem sabe Um futuro Portanto Pelo que eu entendi Convidaram-me Mais alguma associação Que até ao dia 2 Não sabemos Não fomos nós pessoalmente Que convidámos Então Ficou com a câmara E penso correto Não sei se foi lançado Nem se não No feedback também E assim Ficou um pouco Em stand-by Mas também Era um pouco Para a gente Ter outra ideia Não era Bem Eu até posso dizer Estarmos com a ideia De também Tentar trazer Uma equipa De idosos Uma equipa De idosos A participar Sei que não é fácil Mas era também Um pouco Para Um idoso Para ser um idoso Não precisa ter 100 anos Sim Não é? Sim Não seria o mais difícil Mas pronto Foi lançado assim Então olha Vou-vos lançar Vou-vos lançar Um desafio Para o ano Nos próximos Se vocês estiverem Ou melhor Continuarem À frente deste evento Tentem convidar A equipa Que representou Portugal Nos últimos Jogos Sem Fronteiras Opa É só um desafiozinho Pequenino Quanto mais não seja Não é equipa Para pontuação Mas pelo menos Para motivar Também um pouco mais Fiquem a pensar Não é fácil Jorge E posso dizer Que nós Num ano Arranja-se Orçamento Para isso Não sei se há Orçamento Mas a questão não é essa Mesmo nós Tentámos convidar Pessoas do Conselho E pessoas A nível nacional Que pudessem vir cá Fazer a abertura Dos jogos E por vezes Ou porque não podem Ou porque não estão cá Ou porque não há muita abertura É muito difícil de conseguir Acho que isso ainda Era um bocadinho Ainda mais difícil Seria giríssimo Com certeza que era Inclusive No outro dia Eu tive a ver uma entrevista De um colega nosso Também é professor de educação física Em que era a equipa da Amadora E em que eles se juntaram 20 anos depois Foi giríssimo Ouvi-os Mas é difícil Mesmo eles para se encontrarem Já muita gente tinha perdido O contacto Não é isso que vos tira A motivação A vossa motivação Vê-se que está lá A fazerem o melhor Que conseguem Eu continuo a dizer A tentar dificultar ao máximo Todos os participantes Que eu tenho a certeza Que é isso Antes de continuarmos Deixa-me dar seguimento Aqui aos nossos ouvintes Lourdes Ferreira Que ainda consigam ver Alguns bocadinhos Em direto Que é sempre bom Dá sempre outra vida Quem está lá fora E não pode vir até cá Mas isso Pronto É sem compromisso algum É só mesmo Para moralizar um pouquinho Os nossos ouvintes Portanto Dizia eu Que a Lourdes Ferreira Tem muito orgulho Têm muito orgulho Em lá estar E acredito que sim Porque será um fim de semana Extraordinário Sem dúvida alguma A Lúcia Lopes Também está por lá Boa noite Lúcia João Manuel Roça Um grande abraço Para o nosso presidente Do Ou melhor Da Associação Desportiva Do Alarriba Boa noite para ele também O David Silva Boa noite para o David Diz que vai apoiar A obra do Fragil Porque foi utente Portanto É isso que eu percebo O João Miguel Santos Pires Questiona aqui Equipa de Veteranos Podem Isto Não tem idade Limite de idade Quer dizer Podem no próximo ano Sim Porque para este ano As inscrições já estão fechadas Este ano Mas podem Sim Mas é uma ideia Tem a carranjar Quatro mulheres A Sandra Carreira Diz que é uma pena Ou cinco Que pena Portanto penso que se está a referir A não poder ver Através das redes sociais Mas eu tenho a certeza Com este programa Não vai faltar gente A transmitir Em direto David Silva Diz que só faltava A equipa dos veteranos Obra do Fragil Está bem Também está certo Diz ainda Que viva a psicologia Dona Lourdes Ferreira Portanto Um abraço para o David Não sei onde é que ele nos está a ouvir Mas o importante É que está por lá Portanto Estávamos a dizer Ou melhor Estávamos a dizer Que havia 15 equipas 14 delas a competir E acerce Uma décima quinta Pode ser uma primeira também Não está em causa Mas que portanto Não vai contar para a pontuação Porque vão fazer uma prova Adaptada Adaptada Portanto Quantos elementos tem cada equipa? Tem entre 4 a 5 rapazes E 4 a 5 raparigas Portanto Que equipa tem à volta 10 Excepcionalmente Alguma equipa Que nos abordou E que justificou Que não poderia ter As mesmas pessoas Na sexta E no sábado E no domingo Abrimos uma outra exceção Na questão de Se inscrever Por causa do seguro Apenas por isso Mas só levam no máximo 5, 5 Para o dia do jogo 5 5 homens 5 mulheres Exatamente Todos os jogos Todos os jogos Participam 8 pessoas Ao mesmo tempo Por equipa 4 rapazes Ou 4 masculinos E 4 femininos Todos os jogos Estão 8 pessoas a jogar Estamos a falar À volta de 150 pessoas Que vão estar Inseridas nos jogos Não é? Fora Fora Portanto Todo o staff Que há por trás Ou melhor Que há nos bastidores Exatamente Assim dizendo Portanto 150 atletas É muito bom Sem dúvida alguma No domingo Vão estar todos Todos no pavilhão Todos No sexto a metade No sábado a metade E no sábado No domingo Todos os 150 Exatamente O David Silva Obrigado David Diz que nos está a escutar Desde a Inglaterra Um grande abraço Um grande abraço Para toda a comunidade Portugueses Na Inglaterra E muita coragem Para eles Neste momento Menos fácil Que alguns portugueses Estão a passar Lá pelo Reino Unido O André Ferreira Boa noite André Um grande abraço Há tanto tempo Que não te via Porque há Um rapazinho Muito, muito ocupado Um grande abraço Para o André Ferreira Olha, e já agora Portanto, já falámos Das equipas Quantas equipas são Já falámos Quantos elementos São compostos E já agora Quantas armadilhas É que prepararam Armadilhas Entre aspas Jogos Quantos jogos É que vamos ter Para já não vai haver Jogos repetidos Portanto, todas as equipas Fazem o mesmo jogo Obviamente, não é? Sim Mas não vai haver Jogos repetidos Vamos ter oito jogos Na piscina Na sexta-feira E no sábado São iguais Acaba por ser iguais Porque são outras equipas Porque são outras equipas A fazer A realizar São quatro jogos Em simultâneo Então, quatro equipas A jogar em simultâneo E depois Reorganizamos Eles todos Passam por esses quatro jogos Toda a gente Quando terminarem Toda a gente De os realizar Nós reorganizamos O material Ali um intervalo Um pequeno intervalo E vamos arrancar Para mais quatro jogos Diferentes Em que estão sempre Quatro equipas Em atividade Nós tentámos Colocar Eu participei Em outros jogos Sem fronteiras E achava Considerava Que era sempre Poucas pessoas Havia jogos Em que participavam Só duas pessoas Três pessoas Então nós Pensámos Porque não Organizar os jogos De modo a que Qualquer um dos jogos Tivesse o máximo de pessoas Para não ter os dez Pode alguma pessoa Por algum motivo Faltar Então todos os jogos Têm oito É verdade Que uns Têm um papel Menos importante No jogo Ou uma situação Mas estão lá Estão em atividade Por isso é que estes jogos Dá para pessoas Com mais idade Ou menos idade Porque se não tiver Não esteja na parte De fazer o esforço físico Maior Está na parte De segurar algo Fixar algo Aquilo tem Oito pessoas Tem Todas elas Têm uma tarefa Durante o jogo Por isso nós Tentamos Que sejam Divertidos Acima de tudo O importante E que depois Estejam A participar Todos Têm uma duração De três minutos Também era uma questão Que eu Quando eu participei Em jogos Sem fronteiras Eles faziam jogos De um minuto Quando nós estávamos A perceber O mecanismo Do jogo Acabava Acabava Então Nós agora Passámos os jogos Para três minutos Aumentámos o tempo De atividade Isso é que é importante É o participarem É o fazerem É o realizarem Isto Estes jogos São jogos dinâmicos São atividades Muito diversificadas Não tem Não é uma coisa específica Há atividades Em que se tem Que ter mais agilidade Outras Que tem que ter Mais concentração Outras Que tem que ter Um bocadinho Mais de força É um pouco Os jogos São São diferentes Por isso é que São jogos Que É isto A palavra Se calhar O sem fronteiras Vem de ser Entre países Mas aqui É jogos Para todos Para todos Os tipos De esportes Podemos Encontrar ali Pessoas Que jogam Futebol Basket Karate Futsal Várias Natação Várias atividades E ali Conseguem Conseguem As várias As modalidades Englobam-se Há muitas Há muitas Há muitas habilidades Ali Ou seja Por exemplo Coordenação Resistência Força Velocidade Está tudo Conjugado Ou seja As equipas Têm que gerir Um bocadinho As pessoas Que têm Da melhor forma Exatamente Tem que ter Uma estratégia Por vezes Tendo em conta Que sexto e sábado Portanto vai ser Tudo dentro de água Sim Quase tudo Quase tudo Não é Vem sempre Dentro de água Podem andar Dentro de umas bolas Esquece as bolas Estão dentro de água Alguns Alguns Tiverem Suficiente Aboidade Não caem A água Sobretudo isso Vamos ter Lá Uma atividade Que se tiver Perícia Não caia a água Mas vai ter que Vocês Logicamente Vão revelar Quais os jogos Às equipas Não é Portanto penso Que é amanhã Que vão reunir Sim nós vamos ter Uma reunião Com as equipas Para explicar Os jogos Digam-me só Sim ou não Não tem por acaso Nenhum jogo Em que espalham Um saco de rolhas Na piscina A ver quem apanha Mais rolhas Não Não Fez-me lembrar O meu tempo De juventude Só quando Também Esses eventos Saudáveis Como eu lhe chamo Existiam Algures Não temos rolhas Mas temos garrafas Que eles têm Que levantar Ou seja Colocá-las em pé Dentro de água Não Este vai ser No pavilhão Vai ser no pavilhão Ok Olha As equipas Logicamente Representam Diversas zonas Do concelho Não sei Se estão aptos No momento Porque não vos vejo Com apontamentos Nenhum A dizerem-nos Quais são as zonas Do concelho Representadas Nos jogos Nossa Eu não penso Que faz isso É assim Se formos Por freguesias Eu posso dizer Que as freguesias Mais pequenas Nomeadamente Os carapelhos O seixo E a praia Não é assim tão pequena Quanto isso E achas De calhar Até a maior Mas só tem uma equipa Cada uma Já é muito bom Sim Sim Os carapelhos Pronto Neste caso É os unidos Os carapelhos Que vão participar O São Bento Este ano Porque Algumas das pessoas Que estavam envolvidas E que normalmente Estão à frente Da equipa Por razões pessoais Não vão poder participar O Seixo Por norma Tinha uma ou duas equipas Vai participar com uma A praia Que às vezes Fico Desiludido Entre aspas Porque só tem Só tem uma equipe E penso que tinha muito Para dar a estes jogos Terneiro Terras mais pequenas Terras mais pequenas E depois temos o contrário Por exemplo Porto Mar Que é bastante grande Não tem nenhuma equipa Mira Mira Propriamente Mira não Mas depois tem Associações que pertencem a Mira Nomeadamente Nomeadamente ADM ADM Também Estão em todas Grande abraço Para o Luís Alcaire Também E os seus Os seus companheiros Claro Que têm feito Um trabalho Excelente também Obrigado também A todas as equipas Que aqui participam Porque às vezes Não é fácil Nesta altura E fizeram um esforço Algumas mesmo No limite do prazo Mas conseguiram Apresentar as suas equipas Olha O Jorge Martins Quando são 21 horas 45 minutos Diz que Trabalhou na Cersei Mira Atenção Tem jogadores De alto nível E força Portanto Isto já está a prevenir Todas as outras equipas Quem viu As outras edições Que eles já vão participar A terceira vez Não é? Sabe O empenho Que eles têm Nas atividades Quem viu Não fica Indiferente Ao seu esforço E dedicação À realização Dos jogos Eles São pessoas Muito aplicadas No que estão a fazer E esforçam-se bastante O público Também Incentiva-os bastante Todos os anos Temos tido A contribuição Das pessoas Que estão a ver A incentivar A equipa Da Cersei E sempre que eles Participam Eles sentem-se motivados Para fazer O seu melhor Realmente A Cersei Mira É uma associação Que muito Devemos apoiar E nesta atividade Queremos dar Os nossos parabéns Por eles Contribuírem E de uma forma Muito ativa Mesmo Com certeza Santo E Nelson Vocês não costumam Por exemplo Este ano Vão repetir Alguns jogos Do ano passado Era isso que eu calculava Portanto Não responderam Mas viram No ecrã Negativamente Posso dizer Jorge Que por acaso Hoje estive Com os papéis Na mão Por acaso Tenho tudo imprimido Os jogos Todos foram feitos Felizmente Quando comecei Fui fazendo-os Em computador E fui guardando Posso dizer Que estão à volta De 90 jogos Feitos Nenhum jogo É repetido Às vezes Há adaptações Como é óbvio Mas repetido Não há nenhum jogo Dos 90 que lá estão A minha questão Em relação a isso É Onde é que vamos Buscar tanta ideia? Tentamos O que o Nelson É mais Porque é preciso Ser muito criativo Para isso Às vezes Um promenor O Nelson Diz-me Mesmo durante o ano Olha lembrei-me disto Se calhar Uma situação boa Para um jogo Aponta Digo-lhe eu E ele escreve Depois nós Pegamos nesse promenor E vamos ter que Esticar o jogo Arranjar mais Algo Onde é que ele Se pode encaixar Porque 4 jogos Ao mesmo tempo Nós temos que Ver o espaço O local Onde é que Porque são 4 jogos 4 equipas Ou seja Estão a jogar ali 32 pessoas Ao mesmo tempo Exatamente E quem é que vai Controlar tudo isso? Não são só vocês? O árbitro principal É o Nelson Pois Já tem calo Em arbitragem Parece Eu vou estar Um pouco Na apresentação E também No controle Dos jogos Em outras situações E depois Temos em cada jogo Dois árbitros E esses árbitros É que vão gerir Ali o jogo Cada jogo Terá dois árbitros Dois fiscais Assim dizer Para ver se estão A cumprir Para explicar Regras É mais O que eles Não podem fazer E controlar As pontuações No final Para a gente Ter uma pontuação O mais justa possível Há sempre Falhas Pormenores Que Podem falhar Mas Por vezes Nós É que Depois destes jogos Serem realizados Não é? Nós Se Se os voltássemos A fazer Já tínhamos Coisas que alterávamos Para o jogo Por vezes Ser mais Dinâmico Que tornasse A pontuação Mais equilibrada E isso Para isso Tinha que fazer Uns treinos Primeiro Exatamente Nós experimentamos Mas não é a mesma coisa Exato Tivemos que ir para a água Experimentar E ver E como é que era Achávamos Aqui está muito fácil Ali está muito difícil Temos que achar Um meio termo Mas Se calhar No final dos jogos Nós Ajustávamos aquilo Para fazer Novamente E de uma maneira Mais dinâmica E podíamos Melhorar Muitos por nós Com certeza Nelson Eu sei que já estás Habituado a estas Andanças De arbitrar De ser o árbitro Mas Mesmo assim É uma função Um bocadinho ingrata Não é? É sim Neste caso Eu não tomo Nenhuma decisão A nível de Nenhum jogo em si Sorte a tua São os outros Árbitros Que tomam Agora A minha função Ali É tomar Uma decisão Geral Vamos imaginar Que uma equipa Protesta um jogo Eu tenho que o analisar Na perspectiva Há porque há essa possibilidade Há essa possibilidade Embora este ano Vamos tentar Reduzir isso Ao máximo Porque assim O espírito Do jogo É participar E erros Todos vamos ter Tanto da parte Das equipas Da parte dos árbitros Porque nós Às vezes pensamos E idealizamos um jogo E do outro lado E somos Uma, duas, três Cabeças a pensar E do outro lado Estão 150 pessoas A pensar Como é que No fundo Contornar As regras Que nós lá temos E por vezes Nem Nem tudo O que nós Pensamos Está lá Por exemplo Eu vou dar aqui Um exemplo Eu hoje Estava a pensar Num jogo Que tem umas fitas Em que Cada elemento Tem que apanhar Uma fita E elas estão A alturas Totalmente diferentes E cada um Só pode apanhar A sua fita O que é que Eu me lembrei Imagina que há um Que puxa A fita Ligeiramente Só para a corda Baixar Para depois Os outros apanharem Isso não me tinha lembrado Lembrou-me hoje Já os jogos estão imprimidos É uma estratégia Sim, é uma estratégia Mas temos de estar preparados Antes que ela aconteça Antes que o Que eles Contornem a regra Temos que a ter pensado E isso por vezes Não é fácil É Nós vemos os jogos Voltamos a ver E voltamos a ver E voltamos a A A alterar Muitas vezes E às vezes Até mesmo no dia Em que estamos a fazer os jogos É alterada qualquer coisa É comunicada às equipas Anteriormente Mas é feito na hora também Tem algum Espetáculo Digamos Como abertura dos jogos Sim Normalmente Fazemos a apresentação Das equipas Uma a uma E Fazemos algum Show off Digamos Dessa maneira Vamos ter algum Algum Vamos ter uma Uma tocha Não é? Sim Que há de passar De mão em mão E E vamos ter também Não sei se Se calhar não vamos abrir Tanto jogo Uma coisa que Todos vão ter E que Abra Abra Pronto Vão ter umas pulseiras Que vão brilhar No escuro Todos os elementos De cada equipa Portanto Com as luzes Todas apagadas Vão circular Penso que aquilo vai fazer Um efeito Engraçado Não Tostamos ainda Mas Mas penso que sim Por aquilo que nós Visualizamos Na cabeça Vai ser giro Tu estás a falar em fita Já estou aqui a sorrir Porque estou-me a lembrar De algo Por acaso 6, 7 e 8 Não coincido com a tua Data de nascimento Não Este ano Este ano não Não Eu vou explicar Porque é que normalmente Acontece Fizeste propósito Não Os jogos Portanto A ideia da câmara É que os jogos Sejam anterior A Mostra Gastronómica E a Mostra Gastronómica Já tem uma data Fixa Ou seja É na terceira No terceiro fim de semana De setembro O que é que acontece Como este ano O dia 1 É um domingo O terceiro fim de semana É dia 15 Portanto Era essa normalmente A data que nós gostamos Ali os 13, 14 Porque ainda a escola Não começou Não, não era por essa razão Aliás Para mim isso Não fazia qualquer diferença Não, é que isso ficou marcado De certeza absoluta Em todas as pessoas Que lá estavam Nessa Sim, mas não é por isso Aliás Não sou eu que escolhi as datas Isto foi uma data escolhida Pela câmara Por essa razão mesmo Que o Santo deu há bocadinho E a razão de não Não bater com a Com a Mostra Gastronómica Exatamente Olha Portanto Apesar de ser um convívio Não deixa de ser uma competição Não é? Porque Há pontos Em jogo Há árbitros Há público Há claques A puxar Etc Também há prémios No final Para os melhores classificados Ou é igual para todos? É praticamente É igual para todos O prémio é simbólico É uma lembrança Ofrecida pela câmara municipal Para todas as equipas E uma Igual Mas um bocadinho maior Para os primeiros Três classificados A lembrança É praticamente a mesma Só lá diz Foi primeiro classificado Segundo e terceiro Mas o prémio Acaba por ser O mesmo Não é? É só A vitória É moral É simbólica E é Pronto Não passa muito Disso Não há Não há aqui Um valor monetário Nem Nenhuma coisa Exato Até porque nem há orçamento Para isso Não Boa noite Também para A Constância Rabita Que não sei de onde é Que nos está a escutar O Mário Silva Marques Envia-nos as boas noites Desde a Suíça Portanto Se chegarmos A Suíça também Um grande abraço Para o Mário Incluindo as comunidades Portuguesas Espalhadas também Pela Suíça Em todo o lado Nós Uma frase Que não é minha Mas que eu gostei Muito de ouvir Nós portugueses Somos como os pardais Portanto Há sempre um pardal Em qualquer lado E que é a mesma coisa Há sempre um português Em qualquer lado Portanto Não é o caso da Suíça Que não há um Há milhares Mesmo Milhares Um grande abraço Para a Suíça também O que é que vocês Gostariam mais De divulgar O que é que eu falhei aqui O que é que Gostavam que eu Vos tivesse perguntado E não perguntei É assim O que nós Consideramos É na que eu vos perguntei Não Não Pronto Eu gostava Mesmo Era ter o pabulhão O pabulhão cheio E E ter A piscina também Com muita gente A ver E acima de tudo As equipas Tem-se criado Mas pronto Pode ainda melhorar Cada equipa ter uma claca Ali A incentivar A sua Associação Digamos assim Exatamente Até porque O melhor prémio Que as equipas podem ter É precisamente As pessoas lá A aplaudirem Os familiares Amigos Conhecidos A aplaudir E nós Normalmente Perguntamos Onde é que estão Os apoiantes E há Há vezes que há Por vezes há grupos Há associações Mais Assim Mais ruidosas E mais Estão ali Mais unidas Não quer dizer Que as outras Não estejam Mas pelo menos Está ali Quando nós chamamos Por eles Sentimos Opa Ali está uma claca forte E isso Se calhar Pedir Às equipas Que levassem As suas claques E que se fossem Que fossem Identificadas Com uma bandeira Com Algo Que identificasse A sua associação Para Até para Os próprios jogadores Sentirem que ali Ao grupo Naquele espaço Naquela zona Da bancada Está o nosso grupo Os nossos familiares Os nossos amigos Os nossos conhecidos E para isto Se tornar uma festa É importante Se calhar Se vocês Lá estou eu A meter um nariz Onde não devo chamar Onde não sou chamado Mas se calhar Se vocês Integrassem também Um prémio Barra Lembrança Há melhor Que lá Que por exemplo Se calhar Isso entusiasmava Um pouco mais E levaria mais pessoas Também Sim É uma hipótese Mas depois Tem muita subjetividade Ver Está lá Está lá o Nelson O nosso Lá que é árbitro Já está habituado Já está habituado Quando as coisas Correm mal Pronto Eu também queria dizer Aqui qualquer coisa E é um sonho meu Entre aspas Gostava que estes jogos Crescessem Um pouco mais Além de Além fronteiras Ou seja Além do nosso concelho Em primeiro lugar Que o nosso Se o nosso estádio Nosso estádio municipal Estivesse construído E não quisemos ainda Até agora Fazer os jogos Lá no estádio Porque não temos condições De visibilidade Ou seja Que as pessoas Possam estar De forma aconcheada Ver os jogos Se tivéssemos Neste momento As bancadas Faríamos com certeza Os jogos Nos três pontos Do concelho Do complexo esportivo Do complexo esportivo O outro E isso Vira a proposta Este ano À câmara E pode ser No futuro Ser efetuado Que era Nós Estes jogos Servirem para selecionar Uma equipa Para um distrital Salvo erro São 17 Conselhos Que o distrito Coimbra tem E se todos Eles fizéssemos Depois Uma participação Com uma equipa De cada conselho Penso que seriam Os jogos Que teriam muito Para dar A todas as terras Por aqui E nós já daremos A conhecer E eles já daremos A conhecer a nós Pronto Isto é um sonho Vamos ver se No futuro Poderá ir em diante O sonho Comanda a vida E só não vai Em frente Se realmente O ser humano Não quiser Num caso destes Olha Digam-me só Mais uma coisinha Mas antes disso Deixa-me aqui Responder então O Jorge Martins Diz que Diz que Não consigo entender bem Ele diz Partilhou Estas notícias Penso eu Que é isso Que ele quer dizer E agradece também Assim O Pedro Manata Envia as boas noites Desde as terras frias Será onde As terras frias? Eu penso Que ele está No Luxemburgo No Luxemburgo Não é assim Muito frio Mas é possível Agora Que a bandeirinha Está aqui Muito pequenina Eu não quero dizer As neiras Mas o Pedro Vai nos dizer Com certeza O Jorge Martins Diz Portugal E põe a bandeira De Portugal E depois tem aqui Tem aqui o Mano O Ricardo Auxiliar Também entrou por lá Agora De certeza Que esteve a ver Teve a ver 35ª vez O jogo do Benfica Ontem De certeza Só acabou Só acabou agora Não Eu por acaso Também é um dos que vai estar Na organização Ou melhor É que vai fazer O resumo da filmagem Para colocar depois O tal vídeo Exatamente Olha Estamos quase a terminar Diz-me só mais uma coisa Digam-me só mais uma coisa Está a ser mais difícil Organizar os jogos Este ano Do que o ano passado Ou nem por isso Mais difícil Quando digo mais difícil Estão a ter mais dificuldades Do que os anos anteriores Assim Nós não queremos repetir jogos Como falámos há bocadinho E cada vez mais A obriga-nos A ir buscar Materiais E coisas Que não dispomos Só para ter uma ideia Há bocadinho Há bocadinho Fizeste a pergunta De como é que os jogos nascem Eu posso explicar Um bocadinho também Os jogos nascem às vezes Também de olhar para uma coisa E ela surge Outras vezes O que costumamos fazer Ou costumo fazer É juntar o material todo Que tenho Disponível E a partir daí O que é que eu posso fazer com isto Só que há limitações Se eu posso querer fazer uma coisa Com aquele objeto Mas depois e a continuação E é nestas coisas Que nós às vezes Temos dificuldade Em arranjar estes materiais A nível de tempo Pronto É aquilo que já falámos Há bocadinho Eu não tive férias Este ano Aliás Não sou muito também De sair de casa Também é verdade Mas mesmo que quisesse Isto condiciona um bocadinho Sem dúvida nenhuma E quem as paga Claro É a minha esposa Que acaba por não ter tantas férias Acredito que sim Acredito Meus caros Tenho-vos Antes de mais A dar-vos parabéns Pela vossa coragem Porque no fundo É preciso ter muita coragem Para meter em prática Todas Todas essas alternativas Que têm que Escolher aqui E aproveitar E daquilo Terem que fazer Mundos e fundos Dou-vos parabéns Pelas Vossas iniciativas Pela vossa coragem Repito Desejo que tudo corra bem Quero também Em nome da rádio Agradecer a todas as equipas Que se inscreveram Para que realmente Este evento Possa ser levado A efeito Porque sem equipas Não haveria jogos Sem fronteiras Não é? E o Ricardo Tinha que me interromper Aqui no meu raciocínio Porque o Ricardo Auxiliar Mas é para isso mesmo Que cá estamos O Ricardo Quando eu falo Em interromper-me Podes interromper À vontade Às vezes Tu quiseres Nos programas Que tu entenderes O Ricardo Diz ainda Menção Parabéns Pela iniciativa É algo que abrange Um número De participantes Considerável É bom para o Conselho São bem-vindas Estas atividades Não podia estar Mais de acordo Contigo Pensei que ias Meter por aí O número 4 E o 0 Aí no meio Mas vá lá Desta vez Escapei Mas começando Primeiro pelo 0 Ricardo Ao Santo E ao Nelson Portanto O Tiago Guilherme Também deve ser Por aqui Não sei Se é quem eu penso Também está nos estrangeiros Não é toda a gente Que manda um abraço Pois Conheço um Tiago Mas não sei se será ele Está em Andorra Se não estou enganado Tiago Tiago Diz lá se estás em Andorra Ou se estás cá por mim Se é quem eu estou a pensar É É O Tiago O Tiago O Tiago Obrigado Tiago Obrigado Tiago E mais uma vez Um grande abraço Para toda a comunidade Todas as comunidades Espalhadas por França Também O Vítor Manoel Albina Greiro Também está por lá Agora Portanto A tarde e a mais horas Porque nós vamos Mesmo que ter Que ficar por aqui Dizia eu Parabéns a ambos Parabéns A todo o staff Porque é lógico Que ninguém faz nada Sozinho E vocês com certeza Que se não tivessem O apoio Dos vossos amigos Para levar isto Avante Porque há uma coisa É importante Sem dúvida Que as coisas Corram bem Que Que o público Goste Porque no fundo Vocês também têm Consciência Que estão a representar O município Ou seja Jogos Sem Fronteiras A organização É da Câmara Municipal De Mira Portanto Vocês estão a representá-los Com as vossas iniciativas Com as vossas ideias Com o vosso esforço Com o vosso tempo E não se livram nunca De ouvir Algumas críticas Algumas construtivas Outras destrutivas Mas com certeza Olhando para vocês Nota-se bem Que já estão vacinados Contra esse tipo de situações O Ricardo Diz ainda Ou melhor O Tiago Guilherme Diz-se que estava Por França E o Jorge Martins Diz-se que está Que está com o Jorge Martins Deve ser o Tiago Que está com o Jorge Martins Provavelmente Não sei O Ricardo Auxiliar Diz-se que ainda A dedicação De estes dois É tanta Que passei Os últimos meses Ouvir falar De jogos Sem fronteiras Imagina Ricardo Portanto Com tanto empenho Só pode correr bem São as pessoas ideais Para isto Anabella Magueta Diz-se Pode-se crer Ricardo Auxiliar Está de acordo André Marques Che também Dario Porlá Também está A seguir-nos Numa altura Em que Portanto Vamos terminar Por aqui Esta especial Grande entrevista Que hoje foi dedicada Aos jogos Sem fronteiras Que vão Ser Já No próximo fim de semana Portanto Na sexta-feira Dia 6 E sábado Dia 7 A partir das 21 horas Na piscina municipal De Mira E depois No dia seguinte Imediatamente No dia 8 de setembro Domingo No pavilhão municipal A partir das 17 horas Amigos ouvintes Já sabem Passem a Estes homens Mesmo As equipas Os atletas São cerca de 150 Com certeza Que vão gostar De ver As bancadas Seja das piscinas Seja Do pavilhão Cheias Mesmo Passa a expressão A abarrotar Porque no fundo É o cachê Deles todos Certo? Sim Primeiramente José Santo Muito obrigado Nelson Auxiliar Obrigado também Pela vossa disponibilidade De mais Um dia Durante uma hora Falarem de jogos Sem fronteiras Essa coisa que já não falo Há muito tempo Com certeza Pois não Obrigado por Estarem disponíveis E terem aceito O meu convite Para esta Emissão especial De grande entrevista Não tem nada Que agradecer Amigos ouvintes Fiquem Na nossa companhia Porque Nós Vamos embora Do facebook Mas Podem nos seguir Através De Site oficial Como podem ver Na imagem Seguinte Portanto Continuem Na nossa companhia Em www.radiomira.pt 24 horas por dia Com muita música E Também por lá Pode ouvir A música Que pretender É só Pedir E com certeza Que pode ouvir Fique bem Já sabe Não perca Já na quarta-feira Mais uma emissão De informação Imigrante Com Isabel Ferreira É só